Dá só uma olhada no computador que o camarada Mike Schropp fez. Ele usou o Lego para montar o gabinete e está tudo certinho. As peças se encaixam perfeitamente e ainda oferecem boa refrigeração. A máquina foi feita com 2.280 tijolinhos. A placa-mãe fica instalada no meio com o cooler do processador alojado na lateral direita. A fonte de alimentação é inserida ao lado esquerdo, enquanto que os discos rígidos ficam numa das extremidades da placa-mãe. Por conta das limitações de espaço, a placa de vídeo foi instalada no topo com o uso de um adaptador. Está aí muito bacana essa máquina e funcional além de tudo. Mais detalhes você confere aqui embaixo na notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para o conteúdo está na descrição do vídeo.